Olá, viva, viva meus amigos, eu sou o Nuno Nunes e o que é que eu vos trago hoje? É a NG System Urban Box 4 Bass Tube. Bom, posso-vos dizer que isto é uma coluna bastante bonita e com uma qualidade de construção também bastante boa. Vamos então fazer aqui o unboxing e conhecer esta coluna som, depois eu vou emparelhar com o meu smartphone e tirar aqui as conclusões se realmente é uma boa opção. Esta coluna de som que tem aqui com medidas 155mm por 60mm por 60mm, depois esta coluna de som tem a ligação Bluetooth 4.2 e inclui aqui, como vos disse, um som a 360 graus. Vocês vão notar que realmente tem aqui um excelente equipamento com duas colunas de som distribuídas pelo equipamento e que vos dará um som bastante imersivo, vocês vão gostar bastante da qualidade do mesmo. Depois, ela inclui aqui uma proteção contra salpicos, não tem o IP68 e também temos aqui uma entrada microSD até 128GB que vos dará uma boa opção. Se vocês quiserem incluir aqui um cartão microSD, depois eu vou também deixar aqui na descrição, será uma opção que vocês têm e colocam então esse cartão e terão muitas músicas incluídas, nem precisam fazer a ligação Bluetooth. Ela também tem a entrada depois, a entrada 3,5 para vocês ligarem um cabo e ligarem diretamente ao vosso smartphone ou outro equipamento e temos aqui como cores, temos então o verde ou o preto incluído nesta coluna de som. Depois, como vos disse, nela temos então uma potência de 12W distribuída por 2 speakers, temos uma bateria de 2000 mAh, aqui a autonomia varia dependendo da potência de som que vocês estão a utilizar e ela pode ir até às 8 horas e carrega em cerca de 3 horas. A nível de raio de alcance, poderá ir até 10 metros, isto dependendo de tudo do que é que vocês têm, basta uma parede em casa e vai baixar automaticamente o alcance desta coluna de som. Aqui na parte de exterior da caixa, como vocês podem verificar, temos então algumas especificações, a ligação Bluetooth, o som 360, 212W de potência e temos então a entrada microSD que vocês podem incluir. Esta coluna de som não está disponível para o Brasil, só para Portugal, então se vocês quiserem comprar, já sabem, links na descrição para adquirir a mesma. Temos realmente aqui muitas opções de utilização desta coluna. Ora, na parte da frente vocês veem já aqui a cor verde e têm também a cor preta, vamos ver a cor que me chegou. Estou bastante curioso, a caixa ainda não foi aberta, vamos então cortar aqui os plásticos e verificar, então, e depois testar esta coluna de som. Ora, cortar aqui os plásticos, estou na lateral, e depois já vamos tirar aqui as dúvidas sobre esta chamada caixa de som no Brasil, aqui na Europa é a coluna de som. Ora, a cor que me chegou foi a cor verde. Ora, vamos então retirar aqui da caixa, já vamos ver mais à frente, vamos ver os acessórios, para já traz aqui uns autocolantes, depois aqui uns catálogos com os equipamentos todos da ENERGY, a ENERGY que dá 36 meses de garantia, atenção, equipamentos com boa qualidade e com bastante garantia em relação a outros que estão no mercado, e depois aqui mais um manual de instruções desta coluna de som da ENERGY SYSTEM, a URBAN 4. Depois, aqui temos então os acessórios, e aqui os acessórios vêm dentro de uma caixa e a ENERGY, como sempre, com uma excelente organização a nível de acessórios e de caixa, como é que eles vêm colocados, temos então aqui um cabo para ligar, para colocar na coluna, e para vocês segurarem a mesma, depois aqui o cabo USB para vocês fazerem o carregamento, agora, um cabo micro USB, 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 não é USB tipo C, poderia ser, mas não é, e por fim, a cabo 3,5 para vocês colocarem, então, ligarem diretamente ao vosso smartphone, se não quiserem fazer a ligação Bluetooth, para não gastar a bateria mais rapidamente, temos então aqui a opção de o cabo 3,5 para fazer a ligação a um, pode ser um smartphone, mas pode ser outro equipamento. Bom, dentro da caixa não temos aqui mais nada, vamos então verificar, ou vamos ligar também já este cabo aqui diretamente à coluna, vamos aqui já fazer aqui a ligação, depois também ligar o meu smartphone, agora o que eu noto aqui é que, tenham atenção que ela rola, é fácil ela cair de uma mesa, tenham atenção a isso, segurem-na bem, porque será fácil ela cair, então coloquem, ela tem aqui uma base, esta base, coloquem-na assim, de maneira a que ela não rola. Depois, esta parte vai prender aqui, vocês vão poder prender aqui na parte inferior, e segurar a coluna mais facilmente, para não cair da vossa mão, e posso já dizer, de início, sem dúvida, um equipamento bastante bonito. Aqui, esta parte central, vocês têm isto, parece tecido, parece um rendilhado em tecido, realmente um equipamento muito, muito bem construído, sem dúvida, esta marca, superando a qualidade de construção, fantástica mesmo. Depois, aqui na parte inferior, como vos disse, temos então, a ligação para fazer o carregamento, ou, a ligação 3,5 para os fornos, e a entrada micro SD, que fica, aqui, nesta parte, vocês podem incluir, então, um cartão micro SD, até 128 GB. Aqui, entrada 3,5 para o cabo, e realmente, a qualidade de construção, é fantástica, fica, fica espantado, realmente, esta marca tem vindo a crescer bastante, a nível de qualidade, é uma marca que eu aconselho, com uma garantia de 36 meses, sem dúvida, uma boa aposta, um equipamento que vocês, podem comprar, e ainda nem fiz o teste, eu já vou fazer o teste, e testar aqui o som, desta coluna de som, que tem 12 watts, potência, distribuídos por 2 speakers. Ora, depois, temos aqui, o botão de mais, e o botão de menos, aqui o botão de play, e, aqui, se alver, é o botão de ligar, vamos então, tentar ligar, e verificar se ela tem, alguma autonomia, sim, já, já nos dá, então, aqui, entretanto, também temos uns LEDs, que estão aqui, na coluna, e que, aqui é mais difícil ver, mas, claro, se vocês tiverem isto, com menos luminosidade, vão notar, então, um LED azul, aqui nas laterais, muito, muito bonito, sem dúvida, um excelente equipamento, muito bem construído, como vocês podem verificar, aqui, uma coluna de som, que se surpreende, pela qualidade, já sabem, links na descrição, para adquirir a mesma, em verde, ou na cor preta. Vou fazer, então, um emparelhamento, com o meu smartphone, já está, já está emparelhado, e agora, vou escolher, aqui, um som grátis, e vamos, então, verificar, a qualidade de som, deste speaker, este speaker, que não é muito grande, é um speaker, que vocês podem trazer, facilmente, na mochila, e que eu aconselho, vivamente, e posso dizer, que isto, antes de estar, já se nota, aqui, sem dúvida, os graves, e o som imersivo, o som a 360 graves. agora, então, aqui, músicas grátis, e vamos colocar um som, para verificar, sem dúvida, a qualidade da mesma. Ora, vocês diminuem, e aqui, aumentou o som, e aqui, já está no máximo, falar em máximo, vamos, então, pedir a potência. uma coisa que eu estou a reparar, é, sem dúvida, aqui, nestas partes laterais, elas vibram, conforme o som, e eu vou aumentar o som, vou vos tentar mostrar, isso mesmo. agora, já está no máximo, fantástico, o som, fantástico, aqui mesmo. Muito, muito bom. bom, sem dúvida, um som fantástico, a nível de graves e agudos, perfeito, sem dúvida, desta marca, vêm vindo a crescer, neste ponto, da qualidade de construção, e qualidade de som. Equipamentos, que eu aconselho, vivamente, e já sabe, links na descrição, se quiserem adquirir a mesma. Vamos, então, pesar, vamos tirar aqui, dúvida do peso, ora, esta coluna de som, peça cerca de, 357 gramas, não é propriamente, muito leve, mas, é um equipamento, que eu aconselho, que é uma coluna de som portátil, que vocês podem trazer, facilmente, e sem dúvida, eu aconselho. Estas partes aqui, laterais, aborrachadas, na mesma, muito, mas, muito bonita, sem dúvida, um equipamento fantástico, que eu aconselho. Este equipamento, esta parte central, aqui em tecido, estas partes, este plástico, um plástico mais rico, mas, mesmo, aborrachado, sem dúvida, boa qualidade. Depois, aqui vocês podem colocar, nesta parte inferior, podem colocar aqui, num tripé, e ter a coluna em cima de um tripé, aqueles pequenos tripés, e vocês terem a coluna em cima de um tripé. Ela indica, depois, ENERGIE URBAN BOX 4 BASSE TURB, comunidade europeia, e, aqui, como vos disse, as portas para, as ligações, sem dúvida, um equipamento muito bonito, muito bem acabado, que ficará, muito bem, em vossa casa, ou, se quiserem, vá para a escola, claro, aconselho vivamente, esta coluna de som, da ENERGIE SYSTEM. Bom, meus amigos, já ficámos, então, aqui, com as impressões, sobre esta coluna de som, um equipamento, que eu aconselho vivamente, um som, com uma qualidade, muito boa, com uns graves, muito bons, e, também, com uns agudos, fantásticos, já sabem, se vocês quiserem adquirir, já sabem, links na descrição. Bom, meus amigos, se tiveram alguma dúvida, sobre a mesma, ou, como é que podem fazer a compra, deixem-me aqui nos comentários, não se esqueçam, também, de subscrever o meu canal, fazer um like no vídeo, um obrigado a todos, e continue a ver os meus vídeos.